Hoje é Bahia, ela sabe que essa porra é pra eu não pedir Hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louis V Inimigo batendo cabeça, avisando meu fim Furo noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Falo da lama porque vim Hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louis V Inimigo batendo cabeça, avisando meu fim Furo noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Falo da lama porque vim Menor de dó se envolve no crime Achando que a vida é morango, é o crime Tenta com outro bloco, eu te acerto daqui com o balão na orelha Ela pede sem nada Por isso que duvidaram de rende pra mim Jogando nas partes, meu vulgo ela geme Essa vida bandida que nunca tem fim nem faço esforço Só passo na frente com esse Rex no bolso da calça Tenho money para namorar Antigamente era mó parada, lembro de você e não dava nada Caminho curto por essa estrada, atividade, nipilão, trebala Eleve o nível, não se desespere, o de lá de cima tá na sua casa Hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louisville Inimigo batendo cabeça, avisando meu fim Furo noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Falo da lama porque vim Hoje comendo as melhores piranha Foda-se o hype, eu não ligo pra fama Uma me chupa, outra diz que me ama Cheio de joia, preto, chico e sobama Pra liberar a dor é só mar e roando Hoje viveu essa vida de bacana Mas não me iludo cor e com fama Não perco na cor, você é morte, me chama Quilos e quilos, oh Rex, oh Rex Todas essas bebês me pedem na pele Respira e me pede, essa bunda me persegue Tô cheio de joia, no pulso ou no poste do chefe Rio de Janeiro eu to meca, aspiranho da barra Querendo só rolê de jet, beatbox vira leste Hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louisville Inimigo batendo cabeça, avisando meu fim Foram noites em claro, pra hoje eu poder tá aqui Falou da lama porque vim Hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louisville Inimigo batendo cabeça, avisando meu fim Foram noites em claro, pra hoje eu poder tá aqui Falou da lama porque vim Falou da lama porque vim Tudo mais fella o que pane Todas essas redes sociais 務